Jogo nessa roda no meu copo com água de coco mistura com whisky com gelo Eu sei que é poda do nada eu to louco e bate a vontade de fudendo Pelo amor de deus to fazendo trepem a cena procura de alguém Que fale mais do que faça bem bem só de quem não não Seu moleque bom nascido com um dom vendo a brisa do milhão Joga e saí no peito de seu pai joga pra lá e se recalque vai Cê sobe muito uma hora cê cai cê ta com medo eu não faço wi-fi Me perguntaram se eu vou pro BBB entendi porque se lá eu não vou beber Não gosto de fumar não quero me aparecer se o boninho me chamar eu falo Claro com certeza não é hipocrisia mas se eu fosse ganhador Cês ia ver minha cara na TV e não te dou Se depender da grana faço tanta propaganda que até americana vai voltar a dar valor Não sou mexicano mas confio no meu taco Acabei com os inimigos porque no final são fracos Não confio no seu bairro tomo cuidado de piso Não confio nos Estados Unidos e é só isso Lei da atração não sei igual de FBs Lei do doente quem bola sente Lei Maria da Moda cê ta presa Lady Gaga poker face Ficou nessa roda no meu copo com água de coco Mistura com whisky com gelo Eu sei que é poda do nada eu to louco E bate a vontade de fudendo Pelo amor de Deus to mandando muito bem Vou bater de frente mano ainda não vi ninguém Só uns cara burro falando que 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 tem Uma arma me esperando mas a ponta laranjei Eu nunca amarelei Junto esse beat nesse flow Faço essa métrica de filho dos iguais Não sei como você sabe disso É que eu sigo o noto em todas as redes sociais Biologicamente falando minha mente ta literalmente rimando Só isso ta praticamente mamando e cê ta moscando E olha que cê diz que esse aqui era seu ano Cês são cópia da copia no seu ciroca Cê só fala fala mas não curto fofoca Ela me veio fingir que é inocente Que que é uma piroca Viu nessa roda no meu copo com água de coco Mistura com whisky com gelo Eu sei que é poda do nada eu to louco E bate a vontade de fudendo pelo amor de Deus To fazendo trap bang A cena procura de alguém Que fale mais do que faça bem bem Se eu de gay não não Sou moleque bom nascido com dom Vendo a brisa do milhão